Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu tô aqui com a Marina. Oi gente! E a gente vai gravar o desafio da enquete. Vai funcionar assim, eu fiz 5 enquetes no meu perfil do YouTube pra Marina responder e ela fez 5 enquetes pra eu responder. As enquetes dela são coisas que eu devo saber sobre ela e as minhas são coisas que ela deve saber sobre mim. E se eu acertar mais dela é porque eu conheço ela melhor e se ela acertar mais de mim é porque ela me conhece melhor. Vocês vão poder interagir nesse desafio com a gente, é só vocês baixarem no YouTube, tem pra qualquer tipo de celular. E enquanto a gente estiver tentando acertar as respostas, vocês também vão votando lá, tá bom? No final do vídeo a gente vai responder, falar quais são as respostas certas. Eu vou começar, eu ainda não vi as que a Marina fez, eu vou ver agora e eu vou começar abrindo o perfil dela e respondendo as enquetes. A primeira que ela fez foi, qual o nome do meu primeiro cachorro? O Jack não é porque é o que ela tem agora e o tambor também não é porque eu lembro que ela deu pra uma vizinha, sei lá o que que deu. O que que deu, Clô? É que a gente, tipo, ele era muito, não sei. Ele era meio terrorista e ela deu pra uma vizinha. E eu lembro que tu ficou muito medo, Dad, que tu achava que você ia pegar ele de barra. Ela achava que eles tinham roubado o cachorro, mãe. Foi chica porque ela já teve uma cachorra, assim. E eu acho que eu lembro que deram ela, porque ela arruia tudo, né? Qual desses vídeos a Marina já apareceu no meu canal? É que assim, gente, pra quem não sabe, eu e a Marina somos amigas desde sempre. E quem é inscrito antigo no canal sabe que ela apareceu muito no meu canal. Então eu botei algumas opções. Quais são? Foi o desafio do bombom, criança versus adolescente, multi-challenge, passeio com bebês rebondos. Foi o desafio do bombom. Agora é a segunda da Marina. Qual é a minha marca de tênis preferida? Ó, tem as opções. Puma, Vans, Alstara, Adidas e Nike. Assim. Ela usa bastante Vans. Tá usando um Alstara, usa bastante Adidas. Nike eu não vejo muito ela usando. Só que, ela tava, a mãe dela tava viajando agora. E eu sei que ela queria um Puma. Então eu vou, eu vou botar Puma, porque ela queria um, talvez seja a marca favorita dela do momento. Mas, não sei. Tá. Vai, a minha próxima. Tá. Qual coisa que eu mais tenho agonia? Ler as opções. Sangue, ficar com o biquíni molhado, onda, ficar melada. Não, tem dúvidas de luz. Quais, sem dúvidas. Ficar com o biquíni molhado e ficar melada. Gente, é que eu sou meio neurótica com algumas coisas. Se você... Tinha que ter aqui o... Te arrumar no teu... Ah, tá. É que isso eu ia fazer tudo isso aqui. Quer ficar melada. Ficar melada? Não. Tá bom. Agora eu vou fazer a próxima da Marina. Qual minha matéria preferida? História portuguesa, espanhol e inglês. Ela mandou no grupo TPD, esses dias, dizendo que é muito bom espanhol. Mandou aquele áudio bem bonito. Eu vou até colocar aqui para as pessoas darem um... Eu vou colocar. Eu vou colocar um áudio, assim, lindo. Gente, o outro eu não vou mostrar porque nem... Eu vou botar espanhol por causa, assim, desse... Ilustre pronúncia. Gente, novelas espanholas que você podia fazer, né? Óbvio. Agora a próxima. Vai, minha próxima. Qual roupa a Marina estava usando quando eu fui na casa dela pela primeira vez? Deixa eu explicar. Toda a vida que eu vejo ela, que a gente fala de nostalgia, eu falo isso. Porque eu sempre fui amiga da Marina. Só que a primeira vez que eu lembro, assim, de eu ter vindo aqui, eu era bem pequena e ela também. E ela estava vestindo uma determinada roupa, tirada na escada e eu entrando assim. Daí eu lembro a roupa que ela estava. Qual que é? Tem dúvida dessas duas. Vestido vermelho, blusa de gato e calça leg. Pijama, blusa branca e calça de gatinho. Blusa da Barbie e shorts. Já que apareceu ali bem bonito. Então, alguma coisa de gato. Tá, então. Bota qual? Gatinho. Eu nunca tive uma blusa com calça de gatinho. Eu também. Tá, então ela votou na blusa de gato e calça leg. Qual a minha cor favorita foi a que a Marina votou? Essas imagens são de inglês. É, lápis. Bem bonitas. Preto, branco, rosa, azul e verde água. Mas assim, depende pra quê? Roupa ou geral. Não, tipo, geral. Verde água, ela amava. Ela pintou o quadro dela de verde água. Só que eu acho que ela deu uma enjoada, assim, né? Porque... Então, eu não vou votar o verde água por causa disso. Eu vou votar preto. Porque tá meio rebelde de maluco. Vai. Essa é a última? Acho que é. Qual a data do meu aniversário? Nossa, gente. Essa ela tem que saber. Ela tem que saber. Dia 8 do 70. Eu já terminei? Eu também já. Pera, eu acho que eu já terminei. Nossa, gente. Eu terminei. Ela tava iludida, achando que tinha mais. Começou até a chover. Então, agora a gente vai dar os resultados. Se você esperou pra chegar até aqui pra poder votar, abre o YouChoose. Entra na minha conta, que é Malu Altman. E a da Marina é Marina Passiornik. E vota nas nossas enquetes. A gente vai estar seguindo um monte de gente que a gente vê que tá interagindo lá nas nossas enquetes. E vai estar votando nas enquetes de vocês também. Então, é só você abrir a nossa enquete e votar antes da gente dar o resultado. Agora a gente vai dar os resultados. Agora que vocês já foram lá votar, tudo certo. Comentem depois se vocês acertaram as enquetes. E comentem quais vocês acharam que era a resposta de cada uma. Ó, e a primeira da Marina, ela vai me dizer que tá certo. Eu votei. Qual foi o nome do meu primeiro cachorro? Eu botei Chica. Errado, foi o Tavares. Tu já teve um cachorro chamado Tavares? Foi o meu primeiro. Conta a história de vida do Tavares. E daí, tipo, eu tinha esse cachorro e tal. Ele era um labrador branco, bem bonito. Mas o Jack é o primeiro querido, né? É, esse aí acho que é o Curiscão. Ó, esse Curiscão. Pega ele ali, pega ali pra mostrar pra galerinha. Tiaiça! A Marina votou na segunda... Ah, tá. Lá, abre e pega o celular. Aqui. Eu votei na segunda da... O Jack. A Marina votou na minha segunda. Qual desses vídeos a Marina já apareceu no canal? Ela votou o desafio do bombom. Com certeza. E errou. Como? Era o desafio do chocolate. E esse foi o desafio Passeio com as Reborns. Ah, onde isso? Lembra que a gente gravou no carro? A gente entrou no carro e gravou... Meu Deus. Tá. Agora eu vou... Pode? Aqui eu votei. A segunda que eu votei foi... Qual a minha marca de tênis preferida? Eu votei Puma. Tá... Errada, porque eu gosto mais de Vans. Mas Puma também é. Então é quando... Tá certo, tá certo. Tá certo, então. Porque é que agora é Puma. Ultimamente é Puma. Mas de sempre é Vans. É. Então eu acertei também. A terceira enquete que a Marina votou minha era... Qual coisa que eu tenho mais agoninha? O que que tu votou? Ficar melada. Acertou. Duas coisas que eu tenho mais agoninha. Tipo fobia e ficar melada. Eu também tenho agoninha de... Eu botei sangue porque é a tua. É mesmo. Ficar pequeno e molhado eu tenho muita... Eu tenho agoninha também. Mas não tenho mais tanta. E onda eu tenho muita agoninha também. Qual roupa a Marina estava usando quando eu fui na casa dela pela primeira vez? Qual você votou? É a segunda. Blusa de gato e calça leg. Errou. Não, porque eu nunca tinha. Tinha. Eu lembro. Era assim. Era uma blusa branca de manga comprida e uma calça roxa cheia de mini gatinho. A minha matéria favorita é porque eu votei em espanhol. Tá certo. Tá certo? E português também. Espanhol. Era uma opção. Votei em espanhol, tá certo? Tá certo. Que bom. Eu só errei uma até agora. Eu errei. Eu acertei uma até agora. E a minha, agora é a última, acho que é, que a Marina votou. É a última. Qual data de universal? Ela acertou, pelo amor de Deus. Ela errasse assim. Eu dava um soquinho. Que leves? Boa. Deixa eu ver. Tá, a Malu ganhou. Acertei duas dela. Não, não sei se acabou. Não, faltou essa. Não, faltou da cor favorita. Qual era? Azul. Azul? Botei preto. Então, mas, ó. Então eu acertei. Tu errou duas e eu acertei duas. Bom, gente. Eu ganhei. A Marina acertou duas e eu errei duas. E o intuito desse vídeo, além de a gente ver quem se conhece melhor, no caso sou eu, era falar pra vocês baixarem o YouTube. O Jack também tá aqui bem animado. Falar pra vocês baixarem o YouTube, que é muito legal. Vocês podem interagir com os seus amigos, com todo mundo que vocês quiserem. É muito legal, minha conta é uma Lualtman, da Marina, Marina Paciornik. Lembrando que quem votou nessas nossas enquetes, não seguir lá e baixar o aplicativo, a gente vai estar seguindo todo mundo e interagindo com vocês. Então é isso, gente. Um beijo. Se inscreve aqui no canal, que a gente já chegou a 100 mil inscritos. Assiste os últimos vídeos, segue a gente nas redes sociais, porém, a gente usa. É verdade. Curte esse vídeo e falem se vocês querem mais a Marina aqui no canal. Beijo e tchau. Beijo.